Música Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja que foi fundada em Atos 2, com onze apóstolos dos doze originais, e mais o apóstolo Paulo, até os últimos dois séculos, essa geração é a geração mais fraca que já existiu, é uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril, não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela. É caso de se desviar da igreja, Deus pedir que vista com decência. E o que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios, era para ser mastigado dentro do coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente. Era para ser decapitado por causa do testemunho, era isso que Deus cobrava. Sabe qual a geração que nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabod, ou Icabô, foi-se a glória de Israel. Essa geração, essa geração mimada, essa geração que não aceita a repreensão, não aceita a correção, ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia, ela não quer ser mártir por Cristo. Essa é a pior geração. É uma geração que não revernecia aquele nome que está ali, os atributos de Deus. Deus, Jeová, Yavé, Adonai, Elorim, Nissim, Jireh, El-Sabaoth, Siquenu, o Deus triuno, onipotente. O que a gente faz é colocar a nossa roupinha bonita e vir passear no culto. Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para a frente com a cabeça baixa de temor à santidade de Deus. Eclesiás 5 diz, quando entrares na presença de Deus ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos, e vai fazê-la jejuá-la, e vai purificá-la pelo fogo da aflição. Ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que você está dizendo do Icabode? Por que foi-se a glória? Porque Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai se submeter a essa coisa coxa que nós estamos dando aí. Enquanto os homens davam o seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo duas vezes na semana no culto. Pegando aquele dinheiro amassado de tonto e ofertando para causas. Você acha que Deus vai se submeter a isso? Você acha que Deus vai dividir a glória dEle com gente que fica três horas vendo futebol e vem no culto depois? Você acha que Deus vai mostrar o poder a chequinar a um menino, a um jovem que fica jogando três horas de videogame, cinco na internet? Você está achando que Deus está mendigando sacrifício? Que Deus está implorando para vir? Você acha que Deus vai se submeter a isso? Pessoas que firmam o seu relacionamento e vêm para ser abençoadas, ou seja, eles não têm vida com Deus, não amam a Deus, não querem a Deus, depois que tomam suas decisões sem consultar a Deus, querem a benção de Deus. Vai sozinho com teu namorado, com teu noivo, com teu namorado, com tua noiva. Deus não tem nada com isso. Onde a gente vai parar? Uma geração que não consegue orar de joelhos trinta minutos. Como é que nós vamos ter a glória de Deus? Pode ler na história, não estou falando por mim não. Lê. Estuda a história da igreja, de Atos 2 até dois séculos atrás. Até o século XVIII. Estuda. Você vai ver que não tem nada a ver com isso.